Bom dia, amigos. Falamos diretamente aqui da Praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Hoje estamos com a presença do nosso grande jogador, Julio Cardenhozzi. Jogador da seleção da Espanha na Copa do Mundo de 1978. Num jogo contra o Brasil, o Julio perdeu um gol que causou a eliminação da Espanha e por isso ficou muito marcado em seu país. Veio aqui nos visitar, veio aqui para desejar sorte à nossa seleção na Copa do Mundo. Vamos ver o que ele tem a dizer agora nas vésperas da Copa do Mundo. Julio, o que tem a dizer ao povo brasileiro para a Copa do Mundo? La faca por Brasil, por nuestra seleção. Você está aqui há quatro dias, deve ter visitado vários pontos. O que mais gostou? Como o povo lhe recebeu? La faca por Brasil, por nuestra seleção. Como podem ver, ele está a favor da nossa seleção, torcendo pelo Brasil. E poderemos convidá-lo para ver, assistir a Copa do Mundo conosco. Você poderia ver a Copa do Mundo com o Brasil? Sim, sim, por Brasil. E uma possível final, Brasil e Espanha? Quem venceria? Ah, por nuestra seleção. Bom, como pode ver, sempre fala a mesma coisa, mas está com o Brasil. O importante é estar torcendo pelo Brasil. Julio, pelo visto, está torcendo pelo Brasil. Ah, por Brasil e por todos os brasileños. Está conosco, vamos ver se ele nos traz sorte nessa empreitada. Sim, por nuestra seleção. Bom, como podem ver, ele deseja sorte e esperamos que por isso tenhamos sorte. Suerte para o Brasil.